Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazíamos, ele era meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não há mais de voltar. Apesar de ser patrão, eu tinha ele no meu coração. Meu amigo Chico Mineiro, caboclo bom, destemido, na viola era dolorido, mas era o peão de boiadeiro. Hoje, com muita tristeza, recordo das proezas da nossa viagem, motim. Viajamos mais de dez anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Mas, porém, chegou o dia que o Chico Mineiro teve que se afastar de mim. Fizemos a última viagem, foi lá para o sertão de Goiás. Foi eu, o Chico Mineiro e também fomos capatais. Viajamos muito o dia para chegar em Ouro Fino, aonde nós passamos a noite, numa festa do Divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido. O Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de tocar boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola. Acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei muito aborrecido. Eu não sabia da nossa amizade. Por que nós dois éramos unidos? Quando vi ser o documento, me cortou meu coração. Eu vim a saber que o Chico Mineiro era o meu legítimo irmão. Canção de Tunique Tinoco, Chico Mineiro. Pela memória caipira. Eu vou pegar o fio que eu fiz.